E tem gente que tem fetiche de pézão também. Tem? Tem. Não vai melhorar. Gente, vou ter que contar uma coisa pra vocês. Uma vez. Eu tinha uma amiga, Théuri, não vou mencionar o nome. Ela ficava com um cara que tinha fetiche por pé. E aí eu com o meu chinelinho havaiana lá no poço lá da Bandeirantes, que a gente se reunia lá no encontro de carro e etc. E aí ele ficava pra mim, meu, seu pé é muito lindo. Foi o primeiro feticheiro que eu conheci pessoalmente. Feticheiro. Aí ele falou, meu, seu pé é muito lindo. Minha unha assim, assim, soltador de pipa. Pé de soltar pipa, tá ligado? A unha preta. Aí eu, obrigada. Ele, não, seu pé é coisa mais linda. Valeu, beleza. Aí a minha amiga ia ficar com esse cara, né? Aí uma vez a gente tava deitada, tipo assim, eu dormia na casa dela direto. Aí ela tava dormindo com o namoradinho dela na cama e eu tava dormindo na cama de baixo, né? Os dois pegando lá, eu, né? Desde nova, sempre na vela. Não era diferente. Aí eu acordei no meio da noite, no meio da noite, com o cara chupando a cabeça do meu dedão. Não! É por isso que eu tenho um trauma com o ventinho de pé. Que bizarro. Juro, cara, juro. O namorado da sua amiga. E ela ficou brava comigo ainda. Com a unha preta. Ele chupando o meu dedão assim, ó. Com as unhas de soltar a cabeça. Como se fosse, cara. Uma mamadeira. Como se um quibe. Não, sério. Ele chupando e ele gemia. E aí eu olhei aqui, ó. E aí eu fiz... Ai, meu Deus. E a sensação da baba debaixo da minha unha. Ricardo, por que que ela é traumatizada? Juro por Deus, né? Eu tinha história delíndica. Por isso que ela não gosta. E eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos. Não, eu tinha 15 anos ainda. Não, traumatizou. Esquece. Que, filha? Aí o cara chupou no meu dedão. Nem me chamou pra jantar. Tava brigando na minha amiga ainda. Chupou no meu dedão. Aí eu fiquei traumatizados aí depois. Por isso que o pé me dá tanto nervoso. Entendeu? Não, mas... O cara vem, pede, fala do milogio no meu pé. Fala, sai daqui, entendeu? Não vai elogiar meu pé. Tinha que eu tive um grande motivo. Ela tá de prova. O cara chupou a cabeça do meu dedão. Eu me senti violada. Minha cabeça eu tô tentando vou o dedão. Não, foi a cabeça. E você pende o meu dedão também. O cara chupando, eu passei na minha amiga assim. Volta como se fosse. Um pinto. Eu não acredito, viu? Eu me senti estuprada. Eu acredito. Pelo pé. Entendeu por isso que eu não quero dizer? É um dos motivos, é verdade. É um dos motivos pelo meu pé. É claro, mas eu vou te pensar, gente. Aí eu falei, amiga, ele chupou o meu pé. Não, que não sei. Eu tinha que ser amiga. Eu vou ligar meu namorado. Porque ele chupou o dedão do pé da minha amiga. É a traição. Mano, a pessoa não ficou brava? Ficou brava comigo na época. Isso é estranho. Oi. Falei. Agora pronto. Você conta a verdade e você é a culpada? É o mesmo de você ser gostosa. O cara te olhar e falar. Você te olhou porque você é gostosa. Agora o cara olhou porque a cabeça do meu dedão é gostoso. Não, o quê? Tipo, me senti violada. Com certeza. Foi um estupro pesado. Abuso foi mesmo. Muito engraçado. Eu tenho raiva de quem é Deus. Ela guardando, o cara chupando o pé dela. Sério, o pé. O pé não, o dedão. Uma cabeça do meu dedão. Sem contar que eu tenho cóscar também, né? Se o cara passar a língua de batalha na sola do pé, ele vai levar uma picuda no nariz. Vai parar direto no hospital. Começa por aí. Entendeu? Mas isso foi uma coisa traumatizante, na verdade. Nossa, que engraçado, meu Deus. Obrigado.